E hoje, Bianca, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu escolhi um prato brasileiricississíssimo. Eu tô sentindo esse cheiro, tá demais aqui. Eu acho que não tem um prato mais brasileiro do que esse, né? Não, eu também acho. A feijoada, gente. Vamos fazer uma feijoada pra vocês maravilhosa. Vou mostrar tudo, todos os segredinhos da feijoada. Vamos temperá-la, muito bem temperada. Vou fazer também uma vinagrete, que precisa ter uma vinagrete na feijoada. Ah, sim, aquela acidezinha boa. E pra doce, vou fazer um pudim de coco que tá impecável. Ah, você não vai perder. Uau mesmo, hein? Você não vai perder, né mesmo?